Música Cláudio Martins, Marcelo Malheiros, Joaquim Lopes e Diogo Neto são naturais de Seixas em Caminha e devido à paixão partilhada pela música formam a banda micomaníacos. Alto Domingo TV esteve num dos seus ensaios para descobrir um pouco a história da recente banda caminhense. Isto surgiu tudo numa festa aqui da freguesia. Surgiu a ideia de levarmos de guitarras e tocarmos alguma coisa e o pessoal que estava connosco curtiu o bué da energia que estava presente no momento e começou aí a nascer um bichinho para nos juntarmos e fazermos qualquer coisa. Uma de brincadeira sempre, nunca pensámos em levar isto a sério só que as coisas foram surgindo com naturalidade nada esforçado foi assim que tudo começou. O processo criativo acontece no estúdio onde se juntam para ensaiar, debater e experimentar alguns sons. As letras estão a cargo de Cláudio mas todas as decisões passam pelas mãos de cada um. Ele no início já tinha bastantes letras e nós completámos o que faltava. Fizemos os arranjos musicais fizemos o tratamento que precisávamos para ser as nossas músicas às vezes estranha, outras vezes estranha logo também no início começámos com mais baladas agora estamos a passar para uma coisa mais não digo pesadita mas digo com mais força. Se o nome lhe é familiar é porque talvez os conheça do CEA Vilar de Mouros onde foram responsáveis pela abertura do primeiro dia do festival. Foi uma logística, foi uma experiência que nunca tínhamos passado mesmo nós que já tínhamos atuado com uma banda anterior nunca tínhamos atuado num palco daquelas dimensões e foi para nós um dia muito importante e também com um peso muito grande porque tocámos com duas bandas que para nós são bandas de renome cá em Portugal os Chutes e Putapés e fora o Slim Piscuit e dentro disso tudo lá está não há palavras para descrever acho que é um sonho realizado para nós quatro. No entanto e sempre com os pés nascentos na terra os quatro amigos sonham com mais concertos mais festivais e acima de tudo mais momentos para tocarem juntos. Nós projetos e sonhos temos muitos neste momento nós queremos continuar a trabalhar a lutar por mais e melhor não queremos que o Festival Vilar de Mouros tenha sido o único queremos lutar por mais brevemente começaremos a trabalhar no videoclipe já estamos a começar a pensar futuramente também a gravar um álbum estamos a começar a marcar a data já para o próximo ano e mesmo para este ano e é produzir músicas, mostrar porque tudo o que fazemos tem sido com gosto. Com quatro músicas gravadas profissionalmente mas cerca de 25 originais Micomaniacos nasceram em 2022 e contam com o EP de estreia do nome Doença do Amor lançado em maio de 2023. com o EP de estreia com a Sitio Pérez na Sala de Mouros com a Sitio Pérez com a Sitio Pérez Obrigado.